Pode ir colocando aí e apresentar, ok. Apareceu aí? Sim. Quando disserem que eu começar, eu começo. Tá gravando. Posso começar? Sim. Pode começar, você se apresenta, Dani? Sim, eu sou a Daniela e eu sou daqui, na verdade eu sou pernambucana, mas moro em Brasília e já tenho uns nove anos. Sou gastro pelo Hospital Universitário de Brasília, sou hepatólogista, fiz a pós-graduação da UFESP e sou titulada pela SBI. E é um prazer, né, sempre estar com vocês. Camila, fecha o teu fone que tá dando, reverberando a Camila. Camila? O meu tá fechado. É a Camila Oliveira. É a outra Camila. Camila, acho que ela não tá ouvindo. Bom, vamos tentar. Bom, então é um prazer estar sempre aqui com vocês, a Unifesco, que é a hora da população, né, eu saí da Unifesco, mas vivo nas sessões e nas aulas e gosto muito de todo mundo daí. Então, é um casinho, um caso que eu atendi aqui em 2022, aqui no consultório, e eu acho bem interessante discutir na época do meu programa, acho que vale a pena compartilhar com vocês. Acho que o fone de alguém tá aberto, né? É a Camila Oliveira. É a Camila Oliveira, é. Tá, agora fechou. Desculpa, gente, desculpa. Sem provas. Então, eu atendi essa paciente em 2022. É uma paciente do sexo feminino, 49 anos, parda, natural do Maranhão, e ela trabalhava como faxina, faxineira. Fazia três, quatro faxinas por dia, diarista, né? A queixa dela, na verdade, ela veio encaminhada, a patroa dela é médica, médica clínica geral, e encaminhou porque ela tava com fraqueza e ela tinha pedido alguns exames, e alguns dos exames que foi pedido vieram com algumas alterações. Mais ou menos com cerca de quatro meses. Aí ela veio encaminhada pra mim, chegou com essa história dessa, tinha uma astenia importante, uma fraqueza muscular, tanto em médios superiores quanto inferiores, e alterações em enzimas. Não tinha outras queixas, negava outras queixas, o hábito dela era intestinal, era regular. E aí, quando ela trouxe esses exames, ela trouxe alguns outros que ela havia feito em 2021 também. E foi nessa ocasião que eu vi que tinha algumas alterações de enzimas, mais ou menos três vezes o valor do limite superior. Isso desde 2021, né? A consulta foi em 2022. E antecedência a uma paciente que tinha desidemia, que fazia tratamento com estatina, não tinha, negava o uso de ervas, garrafadas, suplementos, uso de medicação controlada, negava a medicamentosa, tabagismo e atilismo, não tinha nenhuma história familiar de doenças hepáticas, teve uma história de Covid que ela teve em 2020. No exame físico, com a ciência... Só um minuto, só um minuto. Tinha febre? Sem febre, sem febre. No momento algum ela teve febre. Apenas a fraqueza, a astenia e essa queixa, ainda mais que ela fazia faxina. E aí ela veio se queixando, porque não estava conseguindo, não tendo aquela... Do jeito como ela faxinava antigamente, né? Como ela tinha, como antes. Então ela veio com essa queixa dessa fraqueza. Dos membros superiores e inferiores, né? E essa astenia, enfim. E aí no exame físico, era uma paciente... Bom de fato geral, eupineica, cianótica, iniquitérica, corada, hidratada. Nada digno de nota do aparelho respiratório. Cardiovascular também, sem nada, digno de nota. O abdômen era globoso, tinha ruídos normativos, arendolou a palpação e não tinha víscera megalia espalpáveis. Tinha um peso de 53 na consulta, uma altura de 1,51m e um MC normal, 23,2m. Extremidades, ela não tinha nenhum edema, boa perfusão periférica. E aí foi nesse exame físico que eu observei que ela tinha uma força muscular preservada com os membros superiores, mas uma distreta redução de força em membros inferiores. Não tinha nada para a hepatopatia avançada, nenhum sinal clínico de hepatopatia avançada no exame físico. Aí veio com esses exames que ela... Vou parar um pouquinho antes dos exames? Posso. Aham, posso. Não tinha nada de pele, não é, Daniela? Nada de pele. Pele completamente normal, nenhum sinal, nada. Não tinha linfonodos, não tinha nada. Quer falar, Edu? Eu estou meio entupido hoje. Oi? Eu estou meio mal também, os antialérgicos. Vai, comanda aí, Mary. Tá bom. O exame físico é normal, exceto essa redução de força em membros inferiores. Só isso? Exato. Só isso? Apenas isso. E as alterações nos exames que eu vou mostrar a seguir. Nada além disso. Não. Doutora Lúcia, você quer ir ou quer que eu falo? Eu vou pedir para Marina falar. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Estamos pegando no seu pé de novo. O que eu entendi, então, ela não tem comorbidades, né? Não. Só deslipidemia. Tá. E há quanto tempo que ela está com esses sintomas? De fraqueza? Então, a fraqueza, mais ou menos 4 meses. Os exames alterados, quando ela trouxe os exames antigos, eu observei que já tinha, foi desde 2021. A consulta foi em 2022. Então, já tinha um ano de alteração de enzimas, né? Mas a fraqueza, toda essa parte aí, a astenia, foi de 4 meses da consulta, né? Caraca. Ela teve algum emagrecimento? Sim, alteração de emagrecimento. E de negochar e tudo mais, e medicações também ela negou, né? Ela só usava estatina. Simvastatina, 20 miligramas, assim. Só. Simvastatina com... Oi? Do articular, não. Sem dor articular, sem nada nas articulações, nada, nenhuma hiperemia, nenhuma dor, nada. Artralgia zero, não tinha nada disso. Era só realmente o que ela observou, né? Uma diminuição da fraqueza. Ela não estava tendo um desempenho como ela tinha anteriormente nas faxinas que ela fazia. Ela era faxineira, né? Então, ela não estava conseguindo fazer as quatro vezes, quatro diárias. Ela não estava mais conseguindo. E aí, foi que uma das patroas dela, né? Assim, achou estranho e aí pediu os exames. Então, a questão dela era essa. A fraqueza mesmo. E aí, veio que tinha essa redução, né? De força. É, acho que como no exame físico, só essa redução de força em membros inferiores, começaria pesquisando em sorologias? Não sei, talvez uma história de infecção recente. Ela teve alguma infecção viária superior? Nem. Ela teve a fraqueza, ela teve COVID, mas foi em 2020. Essa história foi de 2022 para cá, né? E assim, tinha alterações dos exames em 2021, né? Um ano, mais ou menos. Mas a fraqueza com quatro meses. Bom, eu acho que eu começaria pensando, talvez, em algum vírus que pudesse, pela redução de força de membros, algum antecedente de vírus, pesquisaria em sorologia, Epstein-Barr, citomegal, mesmo, talvez, a infecção pelo COVID, mas foi em mais de um ano, né? É, o COVID foi em 2020. Eu acho que eu começaria por aí. Não sei, não sei, não consegui ainda pensar em nada específico. Vamos perguntar para a sua companheira Maria. Maria, essa queixa de alteração de enzimas hepáticas e fraqueza de uma paciente de 49 anos, te sugere mais alguma coisa? A Marina pensou em algum quadro viral, mais arrastado? Algum outro hipótese? E aí, doutora, tudo bem? Eu acho que sempre em mulher, com alterações de enzimas e fraqueza, a gente tem que pensar em algo autoimune também, né? Mas eu acho que também tem que descartar as causas agudas, como a Marina falou. Mas pensando nessa parte de fraqueza muscular e tudo mais, de ser um quadro, teoricamente, um pouco mais arrastado, eu pensaria em algo autoimune também. E dentre os quadros autoimunes, você está falando em quadro autoimune hepático, quadro autoimune sistêmico, ou você quer elencar algum possível diagnóstico entre essas doenças que você tem sofrido, entre as autoimunes? A gente, doutora, inicialmente, eu pensaria na empatia autoimune mesmo, que eu pensei. Empatia autoimune, tá. Mais alguém quer contribuir? Sim. Alguém escreveu um textozinho, doutora Lúcia, aí no rodapé, não sei quem foi. Foi o Vinícius. Vinícius, é. Vinícius. Chama atenção uma paciente com IMC baixo, e jovem, ativa, e no mundo de estatina. Há informação sobre quando foi iniciada, e se ela tem algo familiar, você tem essa informação, Dani? Por que que ela começou a ser estatina? Essa informação eu não tenho, mas era porque ela tinha uma deslipidemia. Nos exames, vocês vão ver que ela tinha algumas alterações, realmente. Não fui eu que comecei, acho que ela começou, realmente eu não sei exatamente se foi um ano, dois anos, mas foi por conta da deslipidemia mesmo, assim, da alteração de colesterol, enfim. Mas sem nada, sem história familiar de nada. Nada familiar de doenças de cardiopatias, enfim, nada pra isso. Muito bem. Alguém quer dar mais alguma contribuição? para os colegas do Cineco. Karen, Karen tá aí. Karen. Boa noite. Oi, Bíblia. Obrigada. Tudo bem? Eu acho que poderia ser alteração até pela própria estatina, né? Fazendo lesão muscular pela estatina, e fazendo alteração de transaminas. Eu não sei qual que é o padrão, né? Da alteração hepática, mas acho que poderia pensar até pelo próprio efeito colateral da estatina. Perfeito. Mais uma hipótese. Né? Essa, desculpa, essa fraqueza a gente não consegue definir aí, se era proximal, distal, nada disso. Consegue? Por exemplo, porque fala só a discreta redução da força, né? E aí a gente diferencia, é um quadro neurológico de um quadro... era de membros inferiores, assim, até a raiz da coxa, mais ou menos, ela tinha essa, essa, essa redução. Que era o que dificultava, ela, tipo, abaixar, para pegar mal, dessas coisas, sabe? É, parece uma redução mais proximal, né? Assim, que pega a raiz de coxa e tal, e aí pensaria em algo neurológico, neurônio motor. Inclusive, o que ela falava é que ela não conseguia colocar, dobrar uma perna com a outra, não tinha força para dobrar uma perna na outra. Uhum. Então, o Fábio pensou numa neuropatia. Isso. Muito bem. Então, eu vou perguntar para o doutor Gama, se ele conseguir não dar nenhum spoiler, só para ele comentar sobre essas hipóteses que foram levantadas. Um quadro infeccioso arrastado, viral, uma doença autoimune, uma doença neurológica. O que você achou dessas hipóteses que foram levantadas? Eu acho que o quebra-cabeça vai se montando devagarzinho, né? Alguém chamou a atenção aqui de algumas coisas que são relevantes para o caso, mas, assim, antes de tudo, uma mulher de 49 anos de idade, com uma... eu não sei se é a fadiga que ela tinha ou se a fraqueza ela interpretava como fadiga, né? Me parece que era uma fraqueza predominantemente de membros inferiores e a Dani falava que era até a raiz da coxa. Então, a pergunta que fica é isso é neuropático ou isso é miopático, né? E aí, é claro que faz falta, né? Isso não é, de forma nenhuma, uma crítica à Dani, não. Faz falta um detalhamento do exame naquele momento, né? Uma avaliação neurológica, medindo força muscular, procurando reflexos profundos e superficiais, né? Para caracterizar melhor. Mas fica a pergunta inicial, acho que é essa. Isso é neuropático ou isso é miopático? Porque a gente abriria, e alguém falou da possibilidade de uma doença autoimune, levando em conta a elevação das enzimas hepáticas, com essa diminuição de força muscular em membros inferiores, e a gente podia pensar em sobreposição de doenças mesmo, né? Se essas enzimas, que a gente não sabe ainda se elas são canaliculares ou se elas são hepatocelulares, corresponderem a uma doença autoimune, será que essa força muscular diminuída, se ela for neuropática, não é uma vasculite associada, né? Uma miopatia associada, a gente poderia criar sobreposição de duas doenças autoimunes também, uma do fígado e uma da reumatologia, né? Mas tem um dado que também é muito importante, que a Lilian, a Lilian que chamou a atenção, da estatina, né? A gente não pode esquecer que essa paciente tem usado estatina já há algum tempo, e ela vem com fraqueza de membros inferiores e vem com elevação de enzimas hepáticas, que a gente não sabe ainda qual é o padrão, se é hepatocelular ou colestática. E as coisas poderiam estar vinculadas à droga que ela está usando, né? Ela usa estatina e a gente sabe que a estatina, ela não necessariamente fará só uma miosite transitória, ela pode fazer uma miopatia necrotizante imunomediada, né? E ela está usando estatina, então esse diagnóstico diferencial pode ser relevante nesse momento, né? Então, acho que as coisas vão se configurando dessa forma, doutora Lúcia. Muito bom. Mas se eu falar um pouquinho, Lúcia, a miopatia gama por estatina não teria algum sintoma doloroso? Não necessariamente, porque eles, na verdade, eles descrevem, doutor Edimundo, uma miopatia necrotizante imunomediada em que eles colocam critérios definidores, né? A presença da fraqueza muscular e não da dor, associada à elevação de enzima muscular, padrão histológico da biópsia e a droga vinculada, né? A estatina vinculada. E na maioria das vezes, essa doença, que é miopatia necrotizante imunomediada, ela está vinculada à estatina, mas ela não é uma doença necessariamente, exclusivamente da associação com a estatina. Tem relatos de casos de indivíduos mais jovens do que essa senhora, e que, inclusive, o prognóstico é pior na evolução, de formas primárias dessa doença, sem associação com a estatina. Mas quando você busca um fator etiológico associado, a estatina é a droga que a gente deve associar a esse conceito. Muito bom. Mais algum comentário? Vamos ver os exames? Então, ela trouxe alguns exames para mim, na consulta, né? Esses exames foram em 2021, que ela tinha feito, e tem alguns exames, desde abril, maio e de novembro, né? Com essas alterações que a gente vê aí. Hemoglobina normal, leucócio de 8.100, né? No dia abril, com a placa de 240 mil. Tinha uma LT de 159, com valor de referência 49. Uma ST de 141, para valor de referência de 34. Já tinha, já tinha um pedido, assim, naquela época, né? Tinha um SARS-CoV negativo. O ferro cérico era 131. A ferritina 97. Tinha um DHL de 731. Um CPK de 4.286. Valor de referência aí, 145. Um CKMB 228, para 24. INR normal. Tinha um triglicerídeo de 307. Uma creatinide de 0,52. UREA 23. Já em maio de 2021. Tinha uma, assim, continuava, né? Até que o triglicerídeo tinha reduzido para 57. Então, acho que foi nesse momento que foi optado por entrar com a estatina. Um HDL de 45. Um LDL de 84. Um LT de 93, com valor de referência 49. Um ST de 101, para 34. Só tinha fosfatase naquele exame. É 46 normal. Já tinha algumas serologias, né? Para vírus C e B. Todos negativos. E imune, né? Para hepatite B. E em novembro de 2021. Mantendo aí uma ST de 99. Flutuando, né? 34. Com a LT de 132 para 49. Tinha as canaliculares que estavam normais. Pode continuar? Ou quer falar alguma coisa? Vamos esperar, então, qual que é a opinião da Marina e da Maria. Vocês se compreendam aí em relação a esses exames iniciais. Doutora, ela usou a estatina em abril e maio? Todo esse tempo ela estava em uso da estatina? Acredito que sim, Marina. Não, não foi uma consulta. Eu já vi com essa história de uso. Porque eu acredito que tenha sido a patroa médica dela que tenha passado. Ela só tem CPK dosada em abril? Oi? Ela só tem CPK em abril? Só. Só foi esses anos que ela trouxe para mim, né? Ah, e durante esses meses ela teve piora dessa fraqueza? Alguma mudança do padrão da fraqueza dela? Não. A fraqueza começou, de fato, há quatro meses da consulta. Já foi em 2022. O que ela me feriu, né? Lá em 2021, nada de sintomas clínicos. Aí foi pedido exames de rotina. Acho que essas alterações, se ela estava todo esse tempo em uso da estatina, ou então se foi percebida e depois ela suspendeu, ainda assim faz sentido ela ter feito uma hepatite medicamentosa, ou então, né, tô com a questão da estatina, uma miopatia secundária. O aumento da CPK e das enzimas, eu acho que ainda dá para considerar. Você achou, então, que essa hipótese do evento adverso da estatina ficou mais forte agora que você encontrou sinais de lesão? Eu acho que faz mais sentido. Tá. O que mais? Liliana, você quer dar alguma outra ideia? É, eu acho que chama atenção essa alteração de CPK bem relevante ali, né, em abril de 2021. Sugere até uma rabdomiólise, né? Uma alteração importante. Acho que é estranho não terem acompanhado depois, né, essa CPK. A gente não tem evolução, né? Mas eu acho que é uma hipótese mesmo. E você não acha, vocês não acham, assim, estranho? Ela tem uma LT, pelo menos em dois dos exames, né, maior do que a ASP. E a gente não esperaria por conta só de uma lesão muscular, né? Então, parece que ela tem realmente alguma coisa hepática associada, né? Essa ASP aí não é só muscular, ela tem muita LT junto, né? Interessante isso, Lúcia. Porque ela tem uma CPK estourada e uma TGO muito pouco aumentada, quatro vezes de TGO, lá em abril. Eu esperaria encontrar uma TGO muito maior por conta da provável agressão muscular pela estatina. Mas tudo bem. Talvez... E tem a TGP também um pouquinho aumentada. Eu teria que investigar alguma coisa de fígado mesmo. Eu acho que tem que, além da lesão muscular, eu acho que tem que ir atrás de alguma coisa hepática. Eu não sei se vocês aí costumam ver, mas no negócio de resenha aqui de futebol, no dia seguinte, na segunda-feira de manhã, o jogador de futebol todo em um dose, não sei cá. De rotina isso. E aqueles que estão no CK, tem um ponto de corte que eu não sei qual é, cinco vezes o normal e coisa, eles não vão treinar na segunda-feira ou na terça, eles vão para dentro da piscina para fazer regenerativo, para não forçar a musculatura. Aí os caras, os comentaristas de futebol e coisa, eles ficam, está com o CK aumentado, está com o CK aumentado, vai com o regenerativo, não vai jogar hoje. E aqueles que estão baixos vão achar que fez corpo mole na partida, né? É. E vão comer grama dia seguinte de novo. Mas uma coisa que a gente tem visto, assim, com uma certa frequência, é aqueles pacientes que chegam no consultório com aminotransferados alteradas, com O mais do que P, e aí você sempre se preocupa, não bebe, então não é alto. E também, às vezes, é 800 de O e 300 de P. Já não seria alto, de qualquer forma. Aí você pergunta, você colheu exame quando? Ah, eu colhi na segunda. Você fez atividade física final de semana? Eu malho todo dia, doutor. E aí, quando você colhe depois, fora do exercício físico, as enzimas vêm normazinhas. E esses pacientes chegam para a gente como se fossem doentes com hepatopatias, né? A gente teve até um caso que eu dividi com a doutora Lúcia, uma época atrás, 800 de O e 400 de P. Um rapaz que era gordinho e queria emagrecer rápido e ficou três dias, oito horas direto na academia, né? A CK dele foi para quase 24 mil, ele fez uma rabidobiose. Então, continuamos. Se a gente pensar em toxicidade... Posso falar? É que está cortando. Diga. Pode falar. Se a gente pensar em toxicidade medicamentosa pela estatina, o predomínio é mais que a lalicular, não é? Estatina. Eu acho que dá alteração das reparticelulares também. Mas vale consultar. Eu acho que é reparticelular mesmo, Edu. Pode subir a Gama GT, eu acho. Penal, Edu, acho que eu vi uma vez uma colestase medicamentosa por estatina. Está uma coisa ruim aqui de interferência. Fica todo mundo congelado. O Ed está congelado, a Mary estava congelada. Eu acho que vamos em frente, né? Eu olhei aqui rapidinho no Livertox, eles falam que o mais comum é ser hepato celular, mas que padrões colestáticos também têm sido bastante descritos com o uso da estatina. e, inclusive, casos onde foi desencadeada hepatite autoimune, principalmente com atorvastatina, simvastatina. Então, o mais comum é hepato celular, mas pode ser colestático e pode desencadear doença hepatite autoimune. Obrigado. Vamos continuar? Vamos. E aí, eu acho que já foi falado, né, das hipóteses. E aí, nesse momento, quando ela chegou para mim, em 2022, eu pedi alguns outros exames para complementar a investigação de hepatites, pedir para ela deixar, reduzir as faxinas dela, ficar em repouso para repetir essas enzimas, suspender também, suspender a simvastatina naquele momento, pedir alguns outros exames de imagem, pedir uma tração de abdômen, transvaginal e de mamas, e eu já pedi uma dosagem da Ardolase e uma nova CPK. Isso tudo em repouso, eu falei, olha, fica aí umas três semanas sem fazer faxina, vamos repetir essas enzimas e pedir toda essa complementação. Posso passar? Incluindo a dosagem da Ardolase. Posso passar? Pode passar. Aí, ela já veio com alguns exames que eu havia pedido, em fevereiro de 2022, ela é hemograma normal, hemoglobina de 3.3, com leucócitos de 7.700, uma plaquete de 232.000, tinha, mantinha, né, a elevação das enzimas, a LT de 157, com o valor de referência 49, isso, ela já tinha suspenso a simvastatina, ela já tinha ficado em repouso, né, eu dei uma testada para ela, para ela ficar sem fazer faxina, um AST de 147, com o valor de referência 34, um FAN não reagente, antimusculizos não reagente, anti-LKM1 não reagente, o AMA, acho que não está aí também, foi não reagente, ceraloplasmina 27.3, cobre o cérebro normal, índice de saturação transferrinha normal, repetir a CPK que veio maior, porque ela estava em repouso, veio 7.350, albumina normal, virbil e rubinas todas normais também, INR normal, a dosagem GG veio normal, 1.043, canaliculares também normais, aí eu pedi TSH, T4 livre, acho que foi até no outro, mas enfim, pedi alguns outros exames também, que veio, eu pedi o anti-TPO, anti-tiroglobulina, que vieram não reagentes, dessa parte do CMV, tóxico, ABV, rubéola, ela tinha, ela era reagente, exames reagente, né, previamente ela teve, vitamina B12 normal, perfil metabólico, tinha uma glúgula glicada de 5.4, uma alfa, uma estripicina normal, letrofloresta de proteínos também normal, aí depois ela comparece em abril de 2022, eu estava fazendo todo esse acompanhamento, mantendo LUT de 161 para 49, ST de 151 para 34, TSH a princípio normal, VDRL não reagente, alguns outros exames, antirreceptor TSH não reagente, CPK ainda alta, 5.313, aldolase já veio aumentada, 37, um valor de referência menor, porque é 7.6, uma gama GT discretamente elevada, fosfatase alcalina normal, a parte do colesterol, assim, até baixou, mas eu também já tinha suspenso, sem bastatina na época, né, mas o colesterol total de 199, triglicerídeo de 142, uma gadeira de 40, uma gadeira de 134, glicose também normal. Isso foi no dia 5 do 4, 25 do 4, repetiu as enzimas, CPK do mesmo jeito. Posso continuar? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, ela estava mantendo esse padrão, né, de enzimas musculares bem aumentadas, mantendo aí nesse nível, 25 mil, 7 mil, e com essa alteração também constante da LPASP, né, não estava nem subindo, nem descendo, o repouso não mudou nada, foi isso? Não mudou nada, o repouso, suspensos em bastatina, não mudou nada, não tinha o mesmo padrão. Mas, peraí, só um minuto, essa de fevereiro, ela estava ainda tomando estatina e fazendo faxina? Nessa de fevereiro, foi a consulta que ela fez comigo, e aí, na verdade, na consulta anterior, eu pedi esses exames, eu já pedi para ela fazer esses exames, ela em repouso, então ela já não estava mais nem com estatina, e já estava em repouso, não estava mais fazendo faxina. Esse de fevereiro, já tinha quanto tempo de repouso e sem usar estatina. Umas três, quatro semanas sem usar estatina, na verdade, estatina acho que foi desde o início, e repouso com as três, quatro semanas que eu pedi para ela suspender, ficar sem falar, ó, não faz nada, vamos repetir para, e aí aproveita e já faz toda a investigação. Três semanas, três a quatro semanas que ela ficou sem fazer nada, por causa. Isso é uma miosita inflamatória, uma... Sim, doutor Edu, isso pode ser uma miosite, uma miopatia inflamatória, dentro desse universo dos diagnósticos diferenciais de miopatias inflamatórias ditas sistêmicas ou idiopáticas, pode ser sim. E o raciocínio foi sendo encaminhado paralelamente dentro desse grupo de doenças, né? É claro que olhando para a possibilidade de que ela tivesse uma doença hepática autoimune, né? E uma sobreposição com uma doença reumatológica, que a gente vai ver depois. e aí ela vem com esses exames, todos os autodicórpios negativos, uma IgG absolutamente normal, né? Mantendo a CK elevada, apesar da recomendação de parar para as atividades habituais. E aí as coisas foram se configurando, sim, com um componente de miopático. Programa? Senhora? Aquele caso que nós tivemos de uma mitocondropatia, mitocondropatia, eventualmente poderia ter uma evolução como essa. Sim, sim, sim. Pode ser que a rabdomiólise, né? A lesão muscular associada a um quadro... Sim, isso entra no diagnóstico diferencial, né? Das miopatias inflamatórias e miopáticas, as mitocondropatias entram nos diagnósticos diferenciais. E aquele paciente, ele tinha, né? Foi o que a gente discutiu, acho que segunda-feira, uma mutação no gen da polimerase gama, né? É associado a uma hemocromatose hereditária. Ele tinha duas doenças, né? Sim, entra no diagnóstico diferencial. Assim como miopatias de natureza infecciosa, de natureza metabólica, né? Entra, sim. Mas a gente foi olhando para essa paciente, né? A partir do momento que a Dani entrou em contato comigo, eu não sei se foi aqui, acho que foi depois de abril, né? E aí a gente foi olhando para essa paciente com a ideia de que ela pudesse ter uma miopatia inflamatória idiopática, né? Associado a uma possível doença hepática sobreposta, que poderia ser uma hepatite autoimune. Mas aí quando se olha os autotipópsos, ela ficaria naqueles 10% de hepatites autoimunes que seriam soro negativas e que também não sobe GG, né? Porque aqui está tudo... E a miopatia inflamatória tem autotipópsos positivos? Tem, tem. Quando hoje a classificação das miopatias inflamatórias sistêmicas, ou vitas idiopáticas, ou autoimunes, eles descrevem a dermatomiosite, eles descrevem a polimiosite, eles descrevem a amiosite, né? A necrotizante imunomediada, que é essa que pode estar, na grande maioria das vezes, associada à estatina. Para essa miopatia necrosante imunomediada, existe um anticorpo, né? Que é um anticorpo anti-HMGCR. Esse anticorpo é um anticorpo anti-3-Hidrox-3-Metil-Glutaril com a enzima A-Redutase, que tem a vinculação com a estatina. Então, esse já é um anticorpo que padroniza uma miopatia específica, que é essa miopatia necrosante imunomediada. Existem outros autotipópsos para complementar a investigação da dermatomiosite, outros para a polimiosite, e ainda existe a miosite por púsculo de inclusão citomegálica. Existe a miopatia associada a outras colagenoses e a miopatia associada a câncer. Por isso que a Dani pediu mama, o tração transvaginal, e expandiu uma investigação procurando a possibilidade de malignidades, porque às vezes essas miopatias são paraneoplásicas. Ô Gama, e nessas imunomediadas, a IgG não seria elevada, não? Ou esses autotipópsos todos aí que você falou antes, não sei o que lá, não sei o que lá, não são IgG? Não, esse que é o anti-HMGCR, ele é um anticorpo contra aquela coenzima, a redutase, que é importante no universo do mecanismo de ação das estatinas. Tem um outro anticorpo, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o anticorpo anti-G1, ele é um anticorpo contra uma RNA-T sintetase, que é um marcador específico utilizado para o diagnóstico de mais de polimeuzite, ou de uma síndrome que hoje eles chamam síndrome anti-sintetase. Então, a imunoglobulina IgG não necessariamente estaria elevada. Ela até pode se elevar por conta da doença inflamatória sistêmica que esses pacientes desenvolvem, né? Como você vê, por exemplo, nas demais colagenoses ou nas doenças geomatológicas autoimunes, a IgG frequentemente se eleva. Qual que aparece? Groton, né? Groton, como é que era? Groton e heliotropo. Groton são aquelas manchas vermelhas nas articulações das mãos, eles chamam pápulas de Groton quando elas são lesões eritematosas elevadas, ou somente sinal de Groton quando só é o eritema. E o heliotropo, aquela lesão violácea periorbitária. Esses dois sinais são sinais físicos característicos da dermatomeuzite. Você não encontra na polimeuzite. Então, o gotron e o heliotropo é da dermatomeuzite. E a dermatomeuzite tem um anticorpo que é muito específico, chamado anticorpo anti-MI2, que marca aquela doença quando ela vem distinta da polimeuzite. Frequentemente, os pacientes têm dermatopolimeuzite, associação do componente da dermatomeuzite com a polimeuzite. E todas são paraneoplásicas ou pré-neoplásicas? Não. Toda vez que você tem o diagnóstico de uma dermatopolimeuzite, principalmente dermatomeuzite isolada, e o paciente tem uma idade acima dos 65 anos de idade, você tem que excluir malignidade. Câncer de pulmão de pequenas células, os tumores ginecológicos, ovário, útero, mama. Então, há um screening de avaliação para documentar esses pacientes. Mas, frequentemente, o quadro clínico, quando é paraneoplásico, os autoanticorpos tendem a ser negativos. Então, isso já é um dado que dissocia a possibilidade de que esta doença seja uma paraneoplasia. Muito bom. Só um comentário adicional. A gente estava achando que, eventualmente, ela pode ter uma sobreposição de doenças, ter uma miopatia dessas, alguma dessas que você elencou, mas ter, junto com isso, alguma doença autoimune do fígado. E nós estávamos aqui meio que descartando, porque ela tem autoanticorpos negativos e uma IgG normal. Só um comentário adicional, que, para a gente dizer que ela tem, de fato, autoanticorpos negativos para hepatite autoimune, estaria faltando um anti-SLA. Porque o anti-SLA, pelo menos até na nossa casuística lá, ele conseguiu recuperar mais 10% das hepatites autoimunes que seriam soronegativas. Então, seria mais um elemento para a gente dizer que não deve ser hepatite autoimune. Bora, Dani! E aí... Oi? O que você fez? Aí, a gente... Aí, ela trouxe também os outros exames que eu havia pedido, né? Ultração de abdômen, transvaginal e das mamas. O de abdômen era normal, né? O fígado de contorno normal, sem lesões focais, tinha alguns nódulos ecogênicos, sugestivos de hemangiomas, e uma pequena imagem nodular, sugestiva de pólipo na vesícula. Transvaginal completamente normal, e um tração das mamas com o nódulo de mama, que agora está em segmento, na época birradis 3. Aí, enfim, discutindo com o otogama, a gente resolveu pedir essa dosagem, esse anticorpo aí, anticintetase. Já até foi falado um pouquinho. aí veio outros exames aí em maio de 2022. Aí, nesse de maio de 2022, eu repeti o TSH, o T4 livre, e veio com o TSH de 7.4. Nesse momento aí, eu resolvi entrar com a levotiroxina. Lembrando que ela já tinha os outros autanticorpos lá, todos negativos, né? Para tireoidite, enfim. Mantendo o padrão de enzimas elevadas, AST de 154 para 34, um ALT de 191 para 49, aldolaso mantendo aquele mesmo valor elevado. Alguns outros autanticorpos, né? Antivô, antilá, anti-RNP, anti-SM, todos negativos, complemento normal. E esse anticorpo aí, antisintetase positivo, no caso aí, o anti-PL7 positivo, né? Os outros aí que vocês estão vendo aí, é um padrão que, quando a gente pede esse anticorpo antisintetase, ele vem com todos esses anticorpos, esses altanticorpos. E, dentre eles, o anti-PL7 positivo. E aí, nesse momento, eu iniciei a levotiroxina e só eles têm uma eletronome neulimografia e uma ressonância de coluna lombossacra. Posso continuar? Posso? Pode, pode. Só volta aqui nos anticorpos. É só para destacar que esse, o PL7, o PL12, o anti-J1, o anti-EJ, o QJ, todos eles são antisintetase, são anticorpos antisintetase. O mais frequente é o anti-J1, né? Mas ela veio com o anti-PL7 positivo, que é um auto-anticorpo antisintetase. Aí, a ressonância... Posso continuar? Pode. A ressonância de coluna lombossacra veio com uma L5, característica de vértebra de transição lombossacra, alterações degenerativas, espondilodiscais, com esse padrão aí de lipossubstituição, e um abalamento discal em L4, com sinais de conflito neural. E a eletroneuromiografia... E a eletroneuromiografia que ela fez veio com a conclusão, o exame, né? Apresentava a chave sugestiva de miopatia com presença de descargas miotônicas em músculo tibial anterior à direita. Aí, nesse período aí, eu já tinha encaminhado ela para o hospital Sara, aqui de Brasília. Depois ela sumiu, ela voltou... Esse ano, pra mim, assim, na verdade, eu fiz uma endoscopia. Mas aí, depois, ela trouxe alguns exames. Acabou que ela foi para o Sara estar acompanhando lá. Nesse momento aí, foi quando eu pedi a bióxia do músculo e também ir para o hospital Sara. Aí, ela fez lá, já em 2023, a biópsia do segmento de quadríceps femoral esquerdo. E aí, veio com a presença de mínimo infiltrado inflamatório de predomínio de linfócitos T e estiocíticos e ainda expressão de marcadores de inflamação tessizual, né? Esses dois marcadores aí. E na imuno-estoquímica veio realmente com um achado sugestivo de uma miopatia inflamatória, podendo corresponder uma síndrome de overlap, síndrome de antissintetase, ou miocite autoimune necrotizante. Posso continuar? Então, nesse ponto, ô Gama, por ter sido sugestivo dessa miocite autoimune necrotizante, a estatina ficou sendo a principal etiologia? É isso? Sim. É, porque quando a gente fala da síndrome antissintetase, o principal marcador, aliás, do critério diagnóstico da síndrome de antissintetase, o PL7, né? Ele não entra como o marcador principal. O anti-JO1 entra como o marcador principal, que é um anticorpo contra uma RNA-T sintetase. Então, se você tiver esse, o anti-JO1 positivo, e qualquer critério clínico, que seja miocite, ou fenômeno de Renault, ou artrite, ou mãos de mecânico, ou pneumopatia intestinal, um desses critérios clínicos, somado ao obrigatório, que é o anti-RNA-T sintetase, que é o anti-JO1, eu teria a síndrome antissintetase. Então, a gente acha que o diagnóstico principal, provável dessa paciente, é a miocite, a ocoimune necrotizante, vinculada à estatina. E uma coisa que é interessante chamar a atenção é que não basta só suspender a estatina, porque a doença, ela progride a despeito da suspensão da estatina. Então, é necessário tratar com a imunossupressão esses pacientes. E a doença pode, né, prosperar por longos anos a despeito da suspensão da estatina. E o fígado? Como é que fica nessa história? É como se a estatina fosse um gatilho. Não fosse um gatilho, exatamente. Exatamente. Essa melancia de autoimune necrotizante. Isso. E aí a pergunta de Lúcia, e o fígado? Isso. A gente só não sabe, né, é se eles lá no SARA pediram, né, o anticorpo anti-HMGCR, que é o anticorpo que norteia esse diagnóstico. Por outro lado, a miosite autoimune necrotizante, ela tem três subgrupos, né, esse que se marca do anticorpo tradicional, que é esse anticorpo HMGCR, mas tem um outro que é anti-SRP, e não confundir com anti-RNP, anti-SRP, e tem os soros negativos, os soros negativos. E esses soros negativos, né, preenchem um percentual aí de uns 30% dos casos. Então, ela poderia não ter nenhum dos anticorpos, e ainda assim, ter a miosite autoimune necrotizante, né. E aí, essa doente foi embora para o SARA, não? Para o SARA. E aí, a Dani recupera a biópsia muscular dela agora recentemente. Eles fizeram uma proposta de tratamento lá para ela. Me parece que não houve muita mudança, né, do perfil bioquímico do fígado. E aí, eu perguntei para a Dani, e a biópsia hepática foi feita? Não é? Então, está pendente aí essa resposta. E a biópsia hepática? Então, como é que fica o acometimento hepático, né? Aí, naquela época, eu encaminhei ela para o SARA, ela, lá, o pessoal resolveu iniciar a metodorexata, ela começou já, iniciou em março. E aí, houve uma melhora importante da fraqueza, porém, as enzimas elevadas. Aí, o pessoal ficou de, é o que ela me falou, né, ficou de trocar, vai trocar, já está, na verdade, esperando agora a farmácia de alto custo liberar, para iniciar as antioprina. E aí, os exames que ela trouxe, na verdade, que ela pegou do SARA, trouxe para mim, que ela sumiu da minha vida, e ela voltou para fazer uma endoscopia. Então, assim, até pedi para ela retornar, mas ela voltou, sumiu e voltou para fazer uma endoscopia. Aí, nessa, eu, nossa, é você. Então, aí, me faz os exames, né? E aí, os exames que ela mostra, né, que eu resgatei, aí, desse ano aí, que ela iniciou o metodrexate, que foi em março de 2023, ela ainda tinha, né, aquele padrão aumentado, inclusive, uma CPK de 10 mil, enfim, as transaminadas elevadas, e aí, iniciou o metodrexate, as enzimas mantiveram, todos esses exames, até agora, em 2024, foi a última consulta com o pessoal do SARA, ainda mantendo essas enzimas elevadas, esse padrão hepato celular, e foi o que eu estava conversando, até com o Notogama, que eu acho que essa paciente aí, acho que vai merecer uma biópsia hepática mesmo, eu acho, né? Porque ainda, enfim, não sei como é que vai ficar depois da asa tioprina, né? Mas, assim, diante dessa alteração ainda, da persistência ainda, né, das enzimas, eu não sei se valeria a pena realmente, pegar, assim, avaliar essa biópsia hepática, pedir o anti-SLA, né? Enfim, Porque você vê assim, né, ela não mudou o perfil dela de CK, né, e tão pouco de aminotransferases, né, ela chega aqui em 8 do 3, né, já sem nada, sem estatina, sem nada, chegou a 10.230 de CK, né? E assim ela se comportou depois com 4 mil e pouco, 4 mil e pouco, né? Então ela mantém sempre uma CK alta, ela tem uma atividade de inflamação muscular aí, de músculo esquelético, e as transaminases se mantém sempre no mesmo padrão, né? E o quadro clínico, a astenia e a redução de força em membro inferior? Ela melhorou a fraqueza, né, ela disse que, inclusive, está indo já para a academia, está conseguindo melhorar bastante, desempenho dela nas faxinas, e assim, ela está bem, assim, melhorou, agora sim, os exames, né, não mostram isso, mas ela, a queixa dela mesmo, a percepção dela da fraqueza melhorou bastante. E agora, assim, ela está acompanhando lá com o Sara, com o Reumato, com, acho que com o neurologista também, mas eu acho que vai ter que voltar aí, talvez. Porque, assim, essas enzimas mantém, e a proposta deles é entrar com a asa, né, na dose de 100, e já está só aguardando a farmácia, né, para liberar, para começar, para ela iniciar. Mas é o que chama atenção, realmente, que ela mantém esse padrão de enzimas elevadas, eu acho que, não sei se poderia pensar, e não é para a gente ter um imune associado. É, eu acho essencial aqui fazer uma bióxia, né, e se você conseguisse fazer antes dela começar essa asa, porque aí vai poder ter aí um mascaramento aí desse quadro, né, para saber exatamente, o que ela tinha, fazer um diagnóstico preciso, pelo que a gente viu aqui, né, no livro Antox, a própria estatina pode ter desencadeado um quadro mesmo de hepatite alquimune, um quadro muscular, tem um quadro hepático também, então, acho um crítico agora fazer uma bióxia nesse momento. É disso que você acha. Teoricamente, eu teria que ter feito, né? Sim, sim. Começar uma hepatite com enzima alterada. É, ela ficou, ela ficou dois anos praticamente. Ela sumiu, ela sumiu, ela foi para o SAR, sumiu, aí ela retorna para fazer uma endoscopia, na verdade, comigo, marcou para fazer a endoscopia. Nem foi para a consulta. Aí foi que eu lembrei dela, nossa, mas você sumiu, e eu fiquei, peguei telefone, fiquei, né, querendo contato, e aí ela retornou para fazer a endoscopia. É, e na verdade o Edu tem razão, né? Ele devia ter feito já, porque dá metotrexate para uma pessoa, mas assim, com enzima, não é? Está certo que metotrexate anda meio, assim, estão desculpando ele de muitas coisas, mas deveria ter feito antes de começar, né? Agora, essas hepatites autoimunes que são desencadeadas por drogas e coisas, às vezes tem outro anticorpo positivo, tem FAN, tem uns outro anticorpo meio positivo, baixinho, mas que vai e aparece, eu repetiria também o perfil de autoimunidade dela todinho agora, para ver como é que anda, e eu proporia lá para o SARA, para o pessoal fazer uma biópsia, antes de começar a ASA. Exato. Melhor para o caso, hein? É, bonito. Doutor, não é esperado? Não, na verdade, assim, acho que a gente tem que ficar atento, não é? Essa doença, por exemplo, a miopatia necrosante imunomediada, ela é uma doença recente, porque, na verdade, esse anticorpo, ele foi descrito pela primeira vez em 2010, né? Então, a gente tem, né, que pensar mais nessa possibilidade, olhar mais para esses pacientes em uso de estatina, e também não acreditar que essa condição pode ser desencadeada somente no início do uso da estatina. Os relatos todos colocam que ela pode ser desencadeada, né, muito tempo depois do uso da estatina. e essa correlação, ela tem que ser lembrada. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que, dentro desse universo das miopatias inflamatórias, imunomediadas ou autoimunes, esta, ela não necessariamente, ela está 100% vinculada à estatina, né? Ela pode se apresentar fora do contexto do uso da droga, mas a importância da estatina fica clara aí no desencadear dessa doença. O fato de fechar o diagnóstico, né, baseado na associação com o medicamento, com a expressão clínica da doença, a CK que se eleva, as enzimas, né, aminotransferases que acompanham o curso natural quando a O é maior que a P, né, e suspender a estatina, isso pode não necessariamente mudar a história natural dessa condição, que pode se arrastar, pode cronificar, a despeito do uso, né, da, da suspensão da estatina. Então é necessário pensar em imunossupressão sempre para esses pacientes, e tem alguns marcadores prognósticos, né, entre eles é a faixa etária. O indivíduo mais jovem, né, ele tende a ter uma doença com maior taxa de cronicidade e incapacidade funcional, inclusive com redução de força muscular e limitação das atividades habituais. E que esse marcador, esse anticorpo, ele deve ser solicitado sempre, porque ele é o padrão aí pro diagnóstico, mas tem que se lembrar do anti-SRP e tem que se lembrar que se eles vierem negativos, a eletroneuromiografia, a biópsia muscular é essencial e que tem aquele grupo que é soro negativo, né, e nesses que são soro negativos, a sobreposição com doenças eumatológicas como doença mista do tecido conjuntivo ou esclerodermia, ela se sobrepõe com maior frequência também nessa população que é soro negativa. E aí faz um bolo de confusão ali, né, de manifestações clínicas nessa população. Somente 10 a 20% dos pacientes são soro negativos, a maioria vai ter o anti-HMGCR ou então vai ter o anti-SRP, né, então é necessário a gente olhar pra essas fraquezas musculares e pensar em incluir CK, a odolase já nem precisa, porque nos critérios atuais eles valorizam só a CK, né, então olhar pra fraqueza muscular e pensar em CK e pensar na associação com possíveis drogas desencadeadoras e obviamente, esses autodicorpos que validam aí a investigação diagnóstica. E a resposta ao tratamento disso é muito interessante. Eles recomendam um protocolo de tratamento que é você começar com corticoide, e o corticoide pode ser oral ou pode ser pulso e a pulsoterapia fica na dependência da gravidade do quadro, aguardar a evolução de mais ou menos um mês pra atingir resposta adequada, senão você acrescenta o metotrexate, que é uma droga poupadora de corticoide, se não houver resposta a essas associações, você vai bypassando, né, pra asatioprina, micofenolato, e até o rituximab hoje é uma droga que tá dentro desse protocolo aí de possibilidades terapêuticas, né, pra miopatia deprosante imunomediada. Nas formas mais graves, você pode fazer plasmaferese, imunoglobulina intravenosa, então aquele protocolo de o mais grave, o menos grave, né, e aí você vai selecionando a melhor proposta terapêutica. Muito bom! Isso pode acontecer com qualquer estatina, né, essa no caso foi a... Qualquer estatina, qualquer estatina. Então, quando você vê miopatia necrosante imunomediada, a droga que é desencadeadora é a estatina. No entanto, né, há um grupo de pacientes que fazem essa doença e não fizeram uso de estatina. Mas o grande percentual tem esse gatilho, né, a estatina. Tem uns casos aqui descritos, esse agora aqui, desse ano já, 24, descrito no PubMed, com a atovastatina e induzida, a hepatite automônica induzida por atovastatina e faz autanticorpo. E o que confirma é a biose. É, é. É, a gente tem que pensar que a gente não liga muito para as alterações, né, de enzima com estatina. O Edu lembra, a gente estava lá na palestra, né, do... Ai, como é que chama? Lá na SLB, ele falou para a gente não ligar para a alteração... Eu falava do... Oi? Eu estou tentando lembrar que é aquele gordão, né, que ficou uma... É, que era o rei da Dini na época e ele falava para não ligar para a alteração de enzimas hepáticas, com estatina, não sei que ficar cicitérico. Cicitérico é para... Se não ficar cicitérico, deixa para lá. Mas, pelo jeito, não é... Não é... Principalmente se associar desse lado de fraqueza. Exatamente. Dani, aí se tu puder contactar o pessoal lá que está cuidando dela para fazer a biópsia, para rever os altos anticorpos, né? Sim, vou tentar encontrar em contato com ela mesmo, né, ver se eu consigo o número dos médicos dela para ela retornar, né? Porque ela foi para lá, ficou, e ela só voltou, na verdade, para fazer endoscopia. Tá. É o Madri. Fez o índice de Madri. O álcool é o mínimo. E ele fala outra coisa, que ele falava que um pouquinho é muito provável que dê lesão. Quando é poucão, tem mais chance. Então, alguma coisa que tem 2 miligramas, é muito pouco provável. Mas se tiver 2 gramas, fica perto. É. Muito bem. Bom, gente, muito bom. Obrigada. Hoje nós estamos aqui super, né, com a plateia das antigas, velhas, segundo, vizinhas. A gente fica super feliz com isso. E a Liliana, muito bom. E a Daniane, e a Daniane. A Liliana é igual a mão, doutora Lúcia. Oi? A Liliana. Parabéns. Eu estava assim, na hora que vocês estavam falando comigo, parabéns, aí o caso super difícil. Parabéns à Dani, a todos aí que conduziram aí a discussão. Olá, Liliana. Platéia mais antiga, não. Platéia mais vivida. É verdade. E a Dani está grávida, está esperando o deleginho dela. Sofia. Sofia? É. Legal, que nome bom. E o convidado ia ser o doutor Edgar, né, doutor Eduardo? O seu amigo lá, eu mato. Mas o Gama, né, deu um show. Você acha que precisa de reumato, doutor Gama? Acho que não, também não. Não, eu falei assim, doutor Edgar. Doutor Edgar já pode sair de férias. Já foi para os... Já foi para os... Muito bom, gente. Então, vamos jantar. Obrigada a todo mundo. Obrigada, obrigada. Um abraço. Obrigada, gente. Um abraço, gente. Parabéns pelo caso. Obrigada.